Olha só pessoal, aqui é a colocação do colar de vias aéreas Nubo. Ele não precisa de regulagem, a aplicação dele é simples. Vai colocar ali na parte superior da cabeça, até a altura correta do ângulo da mandíbula, verificado ali que realmente é essa altura. Ele vai travar a primeira trava na altura do mento do paciente, isso ajustando ali em cima do queixo. Vai fazer o primeiro ajuste simples. Ok, ajuste simples. Agora ele vai fazer a retirada da parte inferior do colar, que tem um cavado que vai facilitar a retirada dele ali da altura do ombro. Vai fazer a segunda trava simples, como se fosse uma trava de capacete. Vai reavaliar do queixo. Se está bem ajustada. Ok, o paciente permanece consciente e orientado, não precisa fazer a tração. Se o paciente desacordou, a tração vai ser feita para manter a viária do paciente aberta, para tirar a língua da hipofaringe. O paciente estava apresentando o roncado e já não está mais, retornou o nível de consciência. Ele vai fazer a retirada dessa tração, simples também. O paciente vai precisar que a lua anseia entubado, a retirada do mento, completa a via aérea livre para fazer a pré-oxigenação. A medicação já foi feita, uma fentanil, um etomidato, uma sucilcolina. Rebaixou, fasciculou a língua. O médico fez a laringoscopia, aplicou o tubo orotraquial. O paciente está entubado e ele pode, da mesma forma, colocar novamente a parte do mento do colar. E o tubo vai ser fixado ali também no colar, não tem problema. Essa aplicação do colar de vias aéreas, o Nubo.